Amanhã está de volta o programa Bom Dia Ministro. Quem participa é o ministro da Educação, Renato Genini. Entre os temas que vão ser tratados está o ensino superior. O programa é transmitido ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela NBR TV e via satélite pelo canal da Voz do Brasil.